Depois você conta a sua história, tá bom? Agora a gente vai contar a historinha que tá no livro. Depois Maria conta a historinha dela do jeito que quer, tá bom? Pode ser? Pode? Vamos ver o que é que tem aqui? Sim. Ele subiu. Aonde o gatinho? Na? A ave. E o que o cachorro tá fazendo? Tentando? Pegar ela, mas ele faz isso e não consegue. Isso. E depois? O que será que vai acontecer? Tu acha que ele vai pegar ela ou não? Não. Vai não? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela subiu... Ela vai pedir ajuda de alguém? Alguém vai pedir ajuda? Vai. Vamos ver. Eita! Ó, os passarinhos, cadê eles? Eles tinham... Deixa eu ver esse passarinho. Ó, os passarinhos estavam aqui, ó. Eu acho que eles viram. E eles vão... Tão indo pra onde eles? Tão indo pra ajudar. Tão indo pedir ajuda de quem? Do... Do... Do urso. Isso. Do urso de uma raposa. 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 Do urso de uma raposa.